Olá! Está começando mais um Tudo Time de Férias! Exatamente! Como o Tudo Time de Férias está nessa onda de relembrar momentos mágicos, vamos relembrar quando a nossa querida Amandinha Borges cantou aqui pra gente. Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Vim de sorrir, nem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fim de sorrir, nem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Oh, 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 oh Mas acho que sei o que é ser uma amiga e ser divertida Eu ando assim, me visto assim Eu danço assim, eu sonho assim E às vezes parece errado, não é pra mim Vem de sorrir, vem achar engraçado Vem de acender se apaixonar Não é pra mim fingir sorrir Vem de acender se apaixonar E agora vamos de top 5, especial férias de novo, né? Isso mesmo, como você disse, especial férias Então, 5 lugares do mundo aí, por aí Viagem, viagem, olha 5 lugares do mundo, né? Então vamos começar? Vamos 5º lugar, temos uma das minhas bandas preferidas The Cool Olha A música Olá Eu vi que sempre fala dessa música, dessa banda, né? Nossa, sem funcionar, olha E com a música Olá, como eu disse E se passa em Paris Nossa França A Terra do Amor, né? Uma coisa assim Terra do Amor Mas parece que vai ser a nossa, né? Verdade Olha Olha, tá vendo? Bom, em 4º lugar, uma das cantoras que marcou a história Que foi uma das melhores cantoras, na minha opinião Com a música Take a Bowl Ah, Madonna Sim, e adivinha onde se passa nesse? Onde? Não sei, não faço ideia Na Espanha Na Espanha Na Espanha Nossa, que legal, né? Muito, muito bacana Bom, em 3º lugar, a música Waiting in Man Do Bob Marley Do Bob Marley Bob Marley, olha Na praia Sim, a gente tem essa vibe praia Meio hip Na música ela cai bem E se passa Nova I Nova I, nossa Tudo a ver, né? Pula Bom, em 2º lugar, a banda U2 A música, a música, a música, a música E Alice, eu duvido se acertar de que lugar que se passa essa música Tem dicas pra mim? Hum, dicas, começa com B No Brasil? Sim, no Brasil, a cidade, né, do estado de Rio de Janeiro Olha RG RJ 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 Gente, é isso mesmo Bom, e finalmente, em 1º lugar, a banda Pink Floyd, um rock, né, Alice, clássico Com a música Echoes Echoes, olha só Que se passa em Poupeia É um município lá na Itália A Itália, que legal Interessante, né? Muito Muito bacana, né? Saber onde os clipes são gravados, né, Felipe? Sim E agora, vamos para as dicas e curiosidades sobre animais Mas antes, ó, tem que passar o protetor solar Porque tá bastante sol na nossa praia Isso, bonito Aqui Olha só como sou uma pessoa que ajuda os outros Então, e agora vamos para as curiosidades E hoje eu vou falar sobre o cavalo Sim Então, bora lá pro vídeo? Bora! Como sempre, as curiosidades e dicas Vocês sabiam que os cavalos sabem nadar? Eles sabem, Felipe? Sim, eles sabem É que legal Eles sabem nadar, sim O problema é que alguns não gostam de água ou tem medo de água Nossa, que chato Eles sabem, mas tem medo É Como eles nascem assim, sabendo? É Perfeito O cavalo é um ser vivo que causou fascínio de grande maioria das pessoas Legal Além da pelagem, né? Da raça e do porte A união entre as pessoas e o cavalo É estar ao ar livre e desfrutar o ar puro O que pode fazer maravilhas para a saúde física e mental Olha, que bacana Interessante Agora sei tudo sobre cavalos Pelo menos o básico tem Além de tudo isso, é maravilhoso estar com os animais Isso mesmo, Felipe E agora vamos para o intervalo e já voltamos O Joãozinho conseguiu colocar a colher na boca como qualquer criança de 2 anos A Aninha conseguiu pentear seu próprio cabelo como qualquer criança de 4 anos Pessoas com deficiências múltiplas podem ser crianças a vida inteira A Associação Rainha da Paz acolhe e reabilita essas pessoas e suas famílias Ajude a dar uma infância melhor para quem vai ser criança para sempre Colabore e faça uma doação Voltamos com o Tudo Tim de Férias E agora com a Mari É isso aí Tudo Tim de Férias Tudo Tim de Férias Mas antes, vamos relembrar o nosso cantor David Miranda aqui no programa Bora Ei você, olhe bem pra mim Acredite em mim Eu não sou como os outros Estás sozinha, eu também da minha tua mão E vamos construir um amor União de amor Futuro de amor Esquece quem nunca te amou Sofremos muito na vida Procurando além de diversão Verdadeiro amor Pode se entregar Se apaixone Vou te fazer feliz Ou nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo Vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Ei você, olhe bem pra mim Acredite em mim Eu não sou como os outros Estás sozinha, eu também da minha tua mão E vamos construir um amor União de amor Futuro de amor E esquece quem nunca te amou Sofremos muito na vida Procurando além de diversão Verdadeiro amor Pode se entregar Se apaixone Vou te fazer feliz Ou nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo Vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Pode se entregar Se apaixone Vou te fazer feliz Ou nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo Vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Pode se entregar Se apaixone Vou te fazer feliz Ou nunca me abandone Escute e atenda o que estou pedindo Podemos encontrar o amor que está perdido Vou te fazer feliz de janeiro a janeiro Vou mostrar que te amo pro Brasil inteiro Esquece esse medo Vem viver comigo Vamos unificar dois corações partidos Agora, gente, eu vim trazendo outras coisas pra vocês Eu acho que eu nunca falei disso De calçado de uma forma diferente Olha Hoje a gente vai chamar a atenção só pra isso, tá bom? Só os calçados? Então, beleza É isso aí Porque todo mundo fala que em praia se anda de chinelo Mas isso é se você vai pra areia Agora na praia também você vai a quiosques Você vai a bastante lugares pra fotografar Verdade Pra guardar de recordação Pra relembrar Igual a gente tá fazendo no programa de hoje Sim Então, bora lá A primeira foto Essa mocinha tá super estilosa E ela tá usando um tênis branco Mas é um tênis branco assim Bem calminho É um tênis branco bem relaxante Bem simples, né? Isso, bem praia mesmo Então dá pra usar se você for comprar um coco Também pra proteger os seus pezinhos Agora a próxima Essa mocinha tá usando uma sapatilha E é bem fofa a sapatilha dela A sapatilha serve pra tudo, né? Pra todos os lugares Isso mesmo Sapatilha também Tênis Esse menino tá usando um calçado diferente Você já viu esse tipo de calçado? Não É só no tudotin, tá vendo? Só no tudotin tem coisa diferente assim E topster Muito topster Olha só, tá tão confortável esse sapato nele Ele tá fazendo até poses com o sapato Porque tá confortável Combinando com a bermuda Bermuda você vai em qualquer lugar De bermuda Qualquer lugar Na praia Em choque Em todo lugar Bermuda Melhor pedida Próxima Essa mocinha, ela tá super fofa também Com as flores E é sapatilha de novo Só que é azul Azul da cor do mar Então tá muito fofa Do céu Tá uma graça A brilhantou nosso programa Muito bacana as dicas Vamos dar com certeza E... Ô, 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 ô Fica Senta aqui Oi A gente tá aqui gravando E a gente queria relembrar algumas matérias Ah, então vamos relembrar Vamos relembrar aquela do maestro Nossa Aquela com o maestro Aquela Super especial Foi uma reportagem muito emocionante Muito especial Porque a gente foi pra eu estar pertinho dele E aquela emoção, sabe Da história de vida dele E eu gostei bastante E eu quero relever Boa rãs Boa rãs Olá galera, eu sou o Bruno Baço, repórter do programa Tudo Team. E hoje estou aqui com toda a equipe do programa, com a Alice, com o Felipe, a Mariana e a Vicky, para realizarmos uma entrevista especial com o maestro João Carlos Martins. Primeiramente, eu quero agradecer em nome de todos pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista muito especial. Muito obrigado, maestro. Eu que tenho o prazer de estar com vocês. É uma honra, viu? E segundo, que minha vida artística começou na figuração que eu fiz para o seu filme. E hoje estou aqui na condição de repórter. Então, quer dizer que foi você que bateu palma antes da hora ou não? Não. Tenho certeza que você certamente dignificou os figurantes que estavam fazendo parte do meu filme. Muito obrigada. É uma honra também participar do seu filme. E agora, com você, Alice? Então, eu sou a Alice Martins. Eu sou apresentadora do Tudo Team, da TV Osasco. E está sendo uma honra, né? Como o Bruno disse, receber o senhor aqui. Essa é a senhora que é a gente, né? O senhor receber a gente aqui. Então, vamos para as perguntas? Vamos. Em 1952, quando o senhor e seu irmão participaram do programa de apresentação da Dança dos Gnomos e tocaram para Alfred Cortotti, ele fez um convite para o senhor para continuar os estudos em Paris. Mas por que o senhor, na época, recusou o convite e resolveu ficar aqui no Brasil? Não, eu tinha 12 anos e meu irmão tinha 14. E o Alfredo Cortotti, ele ouviu nós dois tocarmos. E quando ele ouviu eu tocar a Dança dos Anões de Liszt, ele falou que, para os meus pais e para o presidente da Aliança Francesa, que eu tinha que ir para Paris para continuar meus estudos, porque ele achava que, ele disse, que achava que era uma espécie de diamante a ser lapidado na Europa. Mas eu optei por ficar com o meu professor russo aqui no Brasil e acho que foi uma ótima opção. E saí do Brasil para o mundo aos 18 anos. Escolha sábias, hein? E o senhor agora é um dos maiores palestrantes do Brasil, né? Sim, pelo grande músico, mas também pela sua história de superação. O senhor tem noção de que é uma inspiração para muitas pessoas? Eu não sou um dos maiores palestrantes. Eu realmente, eu realizo 90% da minha vida são concertos e ensaios. Uma ou outra palestra eu realizo quando pedem, mas não realmente a minha vida é dedicada aos concertos e aos ensaios. Então, eu acho que o meu problema é muito menor de uma pessoa que tenha ficado tetraplégica, que tenha perdido a visão. Eu simplesmente sou um pianista que perdi as mãos para o piano. Mas talvez pela exposição na mídia, acabei ficando com uma espécie de referência, de superação, que eu prefiro chamar de teimosia. E eu procuro dignificar essa esperança que pessoas no Brasil e outras pessoas também com deficiência física depositam aqui nesse velho maestro. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, maestro. Agora, com você, Felipe. Primeiro de tudo, também é uma honra estar aqui, né? Eu também, eu vou assistir o filme ainda, que eu não consegui ver. Me falaram que faltou uma pessoa. Então, agora vamos para a pergunta? Vamos. Tá. Quando você se apresentou em Paris, né? Como você se sentiu? Primeiro eu me apresentei em Nova York. Primeiro de Nova York, depois que eu fui para a Europa, para Paris. Mas a responsabilidade de, com 20 anos, fazer a estreia no principal teatro do mundo em Nova York, realmente me motivou profundamente para tentar dignificar o nome do Brasil, antes de tudo. E, em primeiro lugar, evidentemente, procurar a excelência musical. Então, foi uma noite especial. Foi a antiga primeira dama dos Estados Unidos. O nome dela era Eleanor Roosevelt, que patrocinou o concerto. E foi um dia realmente especial para mim. E, certamente, eu fiquei, antes do concerto, com aquela tensão de um artista que vai querer se mostrar para o público novaiorqueno. Mas, na hora que eu cheguei no palco, eu falei, não, é o meu momento. E, em Paris, aconteceu a mesma coisa. E, como você se sentiu sendo homenageado pela escola de samba Vai Vai? O rei da cocada preta. Então, a minha relação com a comunidade da Vai Vai é muito grande. Porque a comunidade da Vai Vai tem uma representatividade fantástica em nosso estado de São Paulo, na nossa cidade e no Brasil. E é uma comunidade que também enfrenta qualquer adversidade com galhardia. Eles nem têm quadra ainda, eles ensaiam na rua. Mas são os maiores campeões do Carnaval de São Paulo. Então, eu adoro aquela comunidade. Eu me sinto integrado na comunidade totalmente. E tenho muito orgulho de ter sido homenageado pela Vai Vai. Bom, maestra, é um prazer estar aqui pertinho do senhor. Meu nome é Mariana Delfiol. É um prazer imenso estar aqui. E eu assisti várias entrevistas em casa do senhor. E teve uma que me chamou a atenção em especial. Que foi a que o senhor disse a seguinte frase. Cada músico na minha orquestra é uma nota no meu piano. Eu achei essa frase muito bonita. Eu até marquei ela pra mim. E eu queria que o senhor explicasse pro pessoal qual é o significado por trás dela. O significado é que você... Eu tive que me tornar maestro por causa de uma deficiência física, porque eu perdi as mãos para o piano. Mas o significado... Eu, como pianista, em cada tecla que eu tocava, eu procurava trazer emoção para o público. Levar emoção para o público. E esse sentimento foi o sentimento que eu procurei ter na hora que eu tornei maestro. Então, realmente, quando eu falo que cada músico seria como uma tecla do piano, cada músico é como se fosse parte da minha pessoa. Porque um pianista, ele faz com que o teclado seja parte da sua vida. E os músicos da minha orquestra são certamente parte da minha vida também, para transmitir emoção para o público e transmitir a emoção para o maestro, que é a emoção que eu procuro transmitir para a orquestra. Então, essa é a razão pela qual eu disse que cada música era como se fosse uma tecla do meu piano. Sim, isso é muito bonito. Eu estou até emocionada aqui. Eu garanto que todo mundo está também. E, bom, isso de querer mostrar inspiração é muito incrível pela sua jornada, pela sua trajetória. E também eu vi que o senhor está ocupado com o projeto de trazer 300 orquestras até 2020 para todo mundo. Para deixar marcado aqui seu pedacinho no mundo, eu acho isso muito incrível. E está tomando uma certa grandeza o projeto, né? Que bom, graças a Deus. Eu queria saber como e quando o senhor teve essa ideia desse projeto. Bem, primeiro você é modesta, porque a minha ideia é conseguir mil orquestras no Brasil até em cinco anos, até 2022. Então, o Villa-Lobos, que foi o maior compositor brasileiro, ele queria fechar o Brasil em forma de coração através da música. Mas naquela época não havia nem internet, nem TV. Quem sou eu perto dele? Mas este sonho do Villa-Lobos, pela exposição que eu tive na mídia, é o sonho que eu quero realizar, de fechar o Brasil em forma de coração. Já são as 30 primeiras orquestras no estado de São Paulo, chama-se Orquestrando São Paulo, que transformar-se em Orquestrando o Brasil. Obrigada, maestro. Agora com a Vicky. Oi, maestro, tudo bom? Tudo bom. Bom, eu estou muito feliz por estar aqui com você, porque desde pequena eu convivo com música, então realmente é um prazer do fundo do meu coração estar aqui. Vou com a Maridice, meu nome é Victoria, e eu tenho uma pergunta para você, e eu fiquei sabendo que o senhor foi lá em Guarulhos, né? Foi. Isso, e o senhor inaugurou o auditório da Escola de Música. Isso. E essa pergunta assim, me emociona muito, porque eu estudei nessa Escola de Música a minha infância inteira. Maravilhosa a escola. Você gostou, né? Também. Aprendi muita coisa lá. E qual foi a sua experiência? Primeira experiência é que você está me fazendo muito bem. Porque todo mundo me chamou de senhor, e você me chamou de você. Quando me chamam de senhor, eu me sinto realmente velho. Eu sou como carro. Quando me chamam de você, é como carro, semi-novo, entende? Minha mãe também não gosta de chamar ela de senhora. Por isso que eu pensei nisso. Agora eu já me senti semi-novo. Então, o que aquele concerto significou? Foi um concerto que eu ofereci para a orquestra, porque muitas das minhas atividades são gratuitas e são baseadas em ideais e voluntariado. Para mostrar para os músicos da orquestra que você... Lá tem um regente maravilhoso, a escola, a professora Helena, uma professora maravilhosa. Eu achei a escola maravilhosa. Quando eu vi um auditório inaugurado com o meu nome, eu falei, meu Deus... Emoção, né? Eu falei, ou já está na hora de morrer, ou está na hora de realmente saborear uma homenagem como essa que Guarulhos fez para mim. Aliás, esqueci de falar o nome da professora Helena durante o concerto e voltei para São Paulo pensando, meu Deus, por que eu não citei a história do conservatório depois no Teatro Adamastor? Então, foi um concerto emocionante, porque foi um concerto onde nós todos nos entregamos em poucas horas para realizar música. E no final do concerto, realmente foi uma grande emoção, não só por parte dos músicos, da minha parte, do maestro Patarra e do público de Guarulhos. E o Teatro Adamastor é um teatro que é um orgulho para a cidade, para Guarulhos e para o estado de São Paulo, sem dúvida alguma, pelo que ele significa. Mas o mais importante de tudo isso que nós estamos vendo aqui é eu ver cinco adolescentes preocupados com uma palavra chamada cultura, preocupados com as artes, preocupados com a palavra chamada jornalismo, ou seja, entrevistar uma pessoa, fazer as perguntas que desejam e eu procurar ser transparente para vocês. Então, para mim é um momento mágico estar com esses cinco adolescentes aqui. Tenha certeza que não sou eu que estou ensinando algo para vocês, são vocês que estão ensinando algo para mim. Nossa, que lindo! Nós amamos, né, gente? Meu Deus! Bom, o senhor já citou cultura, vamos falar então um pouco da música popular brasileira? Ah, eu gosto muito da música popular brasileira, tanto é que no sábado passado o Ivan Lins cantou comigo, já de músicos populares brasileiros que já fizeram apresentação comigo, eu sou um artista clássico, mas volta e meia eu faço uma intervenção com algum artista popular. Já fiz com Tom Jobim, já fiz com Milton Nascimento, já fiz com Caetano Veloso, agora com o Ivan Lins, com o Chitãozinho e Chororó, enfim. Sim, já fiz com vários artistas populares aqui e também nos Estados Unidos, porque só existe um tipo de música que é a música de bom gosto. Com certeza! Então eu detesto esse elitismo, quando o pessoal, com a Sandy, fiz agora, é quando pessoas procuram diferenciar uma arte das outras. Só existe um tipo de arte e de música que é aquela de bom gosto. Com certeza, né? Bruno, você? Então, o que você sentiu quando recebeu o convite para fazer um filme em sua homenagem? É, foi uma decisão difícil, porque durante alguns anos eu mesmo não tinha concordado tanto com o roteiro, embora seja de um diretor genial, que era o Bruno Barreto. Mas, finalmente, o filme foi realizado. E quando você vê a sua história contada na parte musical, é 100% de tudo o que aconteceu na minha vida. E na dramaturgia é baseado na minha vida. Mas quando chegou ao final, eu realmente chorei de emoção, porque realmente foi um momento especial na minha vida. Você ficou satisfeito? Muito! Muito! O trabalho dos atores excepcional, o trabalho do diretor fantástico e da produção também. O filme foi filmado em São Paulo, em Montevideo e Nova York, e realmente é um filme que deixa você com a voz embargada no final. Eu ainda também não consegui ver o filme, mas eu pretendo que eu vou conseguir ver esse filme. E o que te inspirou para continuar na carreira artística, mesmo depois da notícia dos médicos, que você não poderia mais tocar o piano? É, nessa hora você tem que ter maturidade e você tem que saber, na vida, você tem dois tipos de obstáculos. O obstáculo que você tem que ter uma determinação absurda para ultrapassar. E você consegue ultrapassar. E o obstáculo que Deus colocou na sua frente, que você não poderá ultrapassar. Para o primeiro você tem que ter determinação, para o segundo você tem que ter humildade. O grande segredo na vida é distinguir um obstáculo do outro. Nossa, até arrepia, gente. Meu Deus. Agora que eu vou ser feliz. Então, muito obrigada por ter nos recebido, né? Recebido a equipe do TudoTin aqui na sua casa, porque foi uma honra para a gente. Uma pessoa tão importante como você, assim, para a música. Então, muito obrigada, viu? De verdade. Todo mundo aqui, né? Está agradecido por isso. Muito obrigada. E aqui foi a nossa entrevista para o maestro João Carlos Martins, diretamente do TudoTin. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que a má notícia para mim é que as perguntas foram melhores que as respostas. Aplausos. 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 Obrigado.